Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Música Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. O Vasco no começo do ano a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso, a gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. É não atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente a Copa do Mundo, você tem seleções. Se a gente olhar para o lado, vários clubes continuam fazendo esse modelo e continuam brigando por título, né? O Grêmio agora trouxe o Soares, o Fluminense trouxe o Marcelo, o Flamengo tem uma série de jogadores, o Corinthians tem o Renato Augusto, enfim, se eu começar a enumerar aqui, no Vasco eu não enumero. Então, esse grande jogador, grande referência como já foi o Edmundo, Romário, Bebeto, enfim, tantos outros. Dentro desse processo, vocês imaginam que em algum momento, não nesse ano, no ano que vem, tenha esse nome que o torcedor fala, pô, esse é o cara, que o adversário fala, pô, tem um fulano do outro lado, vocês enxergam isso? A verdade, não é que, é um pouco de falácia a grande discussão de que, ah, vou trazer um ídolo, ele com a camisa, ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo, ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um ou outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários outros atletas que podem ser esse ídolo. Então, o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco, você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. O Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto que realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral, direito, ponto, esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex vai jogar de ponta, vai jogar por meio. Eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Boa noite! A imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo meio de mente para você se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos que os Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal que ajude o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Tá beleza? Meus amigos, bastante cansado aqui. A gente acabou de chegar do trampo aí. Um pouquinho cansado. Mas a gente vai falar aqui sobre o destaque do dia do Vasco hoje. Do dia do Vasco, né? Que foi a coletiva mais do mesmo do mulambo, do flamenguista Luiz Mello. Eles acabaram de ver aí, né? Uma sátira aí da edição do Vascaíno do Cerrado. O Thiago Fontes passou para a gente. E, cara, é um cara totalmente perdido, né? Totalmente perdido. É brincadeira, gente. A gente vai até passar aí no final o que ele falou. Duas perguntas. Uma em relação ao aporte dos 700 milhões, que foi a primeira pergunta. E a segunda aí de São Januário, Maracanã. Se estirem suas conclusões. Foi o mais do mesmo. Coisa que todo mundo já sabia. Você viu no vídeo inicial, a sátira, o cara falando aí sobre contratações. Porque o cidadão que perguntou foi o Fábio Azevedo, né? Desesperado para ver um grande reforço. E o Luiz Mello já falou, gente. Não vai ter esse grande jogador. O Vasco não vai ter esse grande time. Essa é a realidade. E ele vai falar aí que time só no ano que vem. Isso eles estão empurrando com a barriga para o ano que vem. Eles estão enganando vocês que eles não vão formar nem time, nem iniciando, nem ano que vem o grande time. Pode ter certeza disso. O time do Vasco é esse que está aí. Que foi eliminado pela BC. Foi um time que foi eliminado na semifinal do Carioca. Foi um time que perdeu um amistoso em uma equipe da 4ª divisão de um campeonato brasileiro. Então esse é o Vasco que está aí para o campeonato brasileiro. Infelizmente. Mas a gente avisou. A gente não cansou. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. A gente vai torcer para o Vasco, com toda certeza. Mas, meus amigos, vamos passar sufoco. Veja o que esse cidadão falou e simulando nessa coletiva hoje. O mais do mesmo. Todas as perguntas gostosinhas. Porque quem estava lá foi o Fábio Azevedo. Foi o Dieguinho. Foi o Flávio Dias. Foi essa galera que estava lá, gente. Fazendo perguntas para eles. Os mesmos jornalistas. Os mesmos canais youtubers. Não adianta. São os mesmos. Ninguém vai ter um canal de oposição para perguntar. Porque não. São formados jornalistas. A gente que é considerado os burros. Que não sabem nada. Que a gente não é jornalista. Já falou. Já o próprio Lucas Pedrosa menosprezou a gente falando sobre isso aí. Que a gente não sabe nada. Porque a gente não é jornalista. Eles que sabem. Tanto é que sabem que passaram tanto pano. Passa a merda que está aí. Que agora tem um aí que fez a pergunta. Desesperado para ter um grande jogador. Como vocês viram no vídeo aí no começo. Veja aí a fala de Luiz Melo. O mulambo flamenguista. Falando sobre o aporte dos 700 milhões. Maracanã e São Januário. Meus amigos. Fiquem atentos com o São Januário. Fiquem atentos com o São Januário. Que pela fala, meus amigos, pode ter certeza. Que uma coisa de ruim aí possa acontecer com o nosso estádio. Vamos ficar atentos. Que esses caras são os picaretas. A gente está avisando. A gente está avisando há muito tempo. Que São Januário corre muito risco. Meus amigos. Um casaco no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta. Nessa batalha. Em amor. Em uma só instituição. O Clube de Regatas. Fique agora aí com o mulambo. O rubro negro. O senhor da SAF do Vasco. Que não sabe nada de futebol. Luiz Melo. Boa noite a todos. Tudo bem? Está o segundo lance. Queria falar um pouco sobre a questão do investimento. Não se fala sobre a morte. A gente fala sobre o investimento. A reportagem do lance apurou. Muito recentemente. E eu daria no caso o próximo aporte. No ano de 2020 milhões. Com a possibilidade de antecipação. Para receita de seus investidos. Na parte de 2020 milhões. Então podemos chegar a 30 milhões de aporte. Já para o ano que vem. E com isso também. O investimento que a gente tem aporte. É até 1.9 bilhões até 2026. Algo em torno disso. E que você explicasse um pouco essa matemática. Porque o torcedor entende que é muito dinheiro. De fato. E que é a obra. É um time forte já a partir do ano que vem. E que você falasse. Eu sei que não é muito da sua área. Em relação ao futebol. Mas explicar pelo menos. Para que você será o maestro. Como é que o Paulo Brax. Vai montar esse time. A partir dos anos. Explicando o cronograma. A partir dos anos dessa montagem. Vamos dar um passo atrás aqui. Para explicar um pouco. De como é que foi a negociação. Acho que até para a gente botar os números em contexto. A gente tem. E na negociação com a 777. 700 milhões são para investimento. 700 milhões são para pagamento de dívidas. Isso gera um valor total de 1.4 bi. E esse foi o número que a gente usou. Com base nos 700 milhões de investimento. A gente tem que realmente. Fazer os aportes necessários. Para que o Vasco consiga. Não voltar ao seu protagonismo. Mas ao mesmo tempo. Também ter a estrutura necessária. Para desenvolver os seus talentos. Porque uma parte. Uma grande parte. O Vasco entende. E até no final. Fez bastante diferença. Foram os crias. Foi a nossa. A nossa divisão de base. Eu não vou entrar muito no mérito. Dos números. De quanto é que vai entrar de aporte agora. O quanto vai entrar depois. A gente tem. E aí foi falado na época. 700 milhões. Que vão ser nos próximos 3 anos. De investimento. É uma discussão. De quando é que a gente vai precisar. Quando é que a gente precisa fazer capital call. Não precisa. Eu vou deixar isso. Um pouco de lado. Porque eu acho que o importante. Para o torcedor. A gente hoje. Tem investimento. Digamos que a gente sempre usou. Um pote só. E a gente sempre falava. A gente só tem um caixa único. Que paga todas as dívidas. E paga todas. O operacional do Vasco. Hoje em dia. A gente tem dois potes. Digamos assim. Um pote a gente vai pagar as dívidas. E outro pote a gente vai investir. Não necessariamente. Eu vou pegar o dinheiro e o investimento. Para pagar a dívida. Isso facilita o nosso trabalho. Isso facilita a busca de novos atletas. Eu tenho certeza que o fato da gente hoje. Estar com salário em dia. Ter minha ação em dia. Toda a estrutura e o potencial que o Vasco possui. Porque afinal de contas. O Vasco tem o seu potencial extremamente reconhecido. O Vasco teve mais de quase oito jogos em TV aberta. O Vasco levou em São Januário mais de 430 mil pessoas em jogos em casa. Então todo mundo sabe do potencial do Vasco. O que a gente quer é que realmente esse potencial se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos. É realmente trazer a torcida para dentro. Explicar o que a gente está fazendo. Mostrar que é um crescimento sustentável. É um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma cesta de dez pontos. O Vasco quer ser protagonismo. É protagonista desde o primeiro ano. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado. O Carlos do Alasso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque são Januário. Estamos no problema crônico. Hoje nós estamos muito longe de sócios. Não atendem o tamanho da capacidade do Estado. E aí já uma coisa emenda na outra. Um lembrou era do Maracanã. Que estava um processo solicitatório. Que ia sair na semana passada. Até de forma estranha. Acabou não acontecendo. Então a pergunta são duas. Primeiro. Como é que está a situação do potencial construtivo para a prefeitura? Carme ou tem alguma novidade para passar para o torcedor? É para a eleição que está na 2023. Já fechar. Essa situação tem que ir para as zonas de São Januário. E uma coisa complementa a outra. Maracanã. Como é que está a situação do consórcio? Tem alguma novidade para trazer? E o porquê da parceria junto ao H&M? A gente já vai com todos. Se quiser para me explicar o porquê. Essas duas empresas não voem. Vamos lá. São Januário. A 777. O Vasco entende que a gente tem hoje duas casas. Maracanã é a casa do Vasco. São Januário é a casa do Vasco. Historicamente o Vasco custou vários títulos em Maracanã. Então a gente tem que estar dentro do Maracanã. Assim como a gente tem que tomar conta de São Januário. Então respondendo a sua primeira pergunta. Potencial construtivo de São Januário. É algo, um processo, é político, demanda uma série de etapas. A gente está seguindo realmente com todas elas da melhor forma possível para que a gente consiga fazer a reformulação que o São Januário merece utilizando dinheiro privado. Então essa é a nossa expectativa. É um processo que pode ser durante 2023 e que vai ser complementar ao Maracanã. Por que a gente trouxe, por que a gente entendeu se é necessária a vinda da WTorre e da Ledges? A WTorre hoje possui a Arena, a Lianza Arena, que é uma das arenas mais rentáveis do Brasil. A gente entende que isso é importante por um ativo como o Maracanã. Eles entendem que o Maracanã é rentável sim. Porque você pode utilizar, além de jogos de futebol, você pode utilizar eventos, você pode fazer shows, você tem uma série de dinâmicas. Se não me engano, a WTorre teve no ano passado 25 shows. Então é algo que a gente pode utilizar. Isso vai ser bom para o estado do Rio de Janeiro. Porque o Maracanã sendo bem utilizado, não só como futebol, mas também como show, você melhora a economia do estado. Então a WTorre a gente entendeu, e eles entenderam que é importante estar no Maracanã. A Ledges é uma das maiores operadoras de estádios do mundo. Os maiores estádios do mundo hoje, a gente está falando da AT&T, que fica em Dallas. O SoFi, que fica em Los Angeles. São os dois maiores para o palco do Super Bowl. E eles entendem, eles falam, está no meu portfólio, o Maracanã tem que estar no meio. Então a gente está aqui para realmente ajudar vocês. A junção da WTorre com a Ledges nos fornece operadores profissionais de estádio. O que a gente está trazendo com a SAF? O profissionalismo. A gente está trazendo pessoas certas para o lugar certo. Se eu tenho um estádio, eu tenho um ativo como o Maracanã, eu tenho que trazer os melhores operadores para isso. A gente entendeu que a junção Ledges, WTorre e Baixo da Gama potencializa a utilização do Maracanã. Sabendo que São Januário continua sendo a casa do Baixo, sabendo que Maracanã é a casa do Baixo. E a gente tem sim interesse não só em fazer a concessão, como até aplicar para essa concessão precária. Porque hoje o que existe é uma TPU entre o Flamengo e o Fluminense com o governo do Estado. A gente já mandou um ofício ao governador se colocando à disposição para dizer o seguinte, por que a gente não pode ser utilizado? E hoje a gente entende que tem parceiros que colocam o Vasco da Gama como um grande prestador de serviços. E a gente entende que não só o Vasco, como a WTorre, como a Ledges, pode sim já atuar nessa concessão precária. E se for o caso, e a gente já pediu uma reunião com o governador, a gente já quer sim, na próxima renovação, a gente quer que essa renovação já leve em consideração o Vasco da Gama e seus parceiros. Então é algo que a gente está conversando internamente, a gente está conversando com os nossos parceiros, está conversando juridicamente, está conversando com os outros players de mercado para o menor tempo possível poder sim utilizar tanto o Maracanã quanto o São Januário. E aí Obrigado.